As aulas presenciais do ensino médio e técnico da rede estadual retornaram nesta terça no Rio Grande do Sul, mas tiveram baixa adesão. A medida desagradou profissionais da educação e familiares de estudantes. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. Contrário à vontade da comunidade acadêmica, o governador Eduardo Leite decidiu retornar hoje às aulas presenciais no Rio Grande do Sul, sabendo que as escolas do Estado não têm condições mínimas de preservar a vida dos professores e alunos em meio à pandemia do coronavírus. O governo anunciou o investimento de 15 milhões em equipamentos de segurança individual, os EPIs. Porém, educadores denunciam que o material não chegou até agora na maioria das instituições estaduais de ensino. Nós estamos desde o dia 5 de outubro, que foi o dia que o governo indicou que seriam entregues os EPIs nas escolas. Hoje já são dia 20. Nós estamos, então, desde o dia 5 aqui de plantão, o dia todo, esperando a entrega. Estou aguardando o caminhão, que todos os dias promete vir, mas não recebemos ainda nenhum material. As aulas estavam programadas, segundo o governo, para retorno presencial a partir de hoje. Mas sem os EPIs, que são os equipamentos necessários para as regras sanitárias, é impossível de nós iniciarmos a trabalhar de forma presencial sem recebimento de nenhum material. Ficamos aqui impressionados com a incompetência do governo, que desde o dia 5 de outubro pediu para ficarem em plantão das 8 da manhã até as 18 horas da tarde. As escolas estão cumprindo esse plantão e até agora não chegaram os EPIs. Então, impossibilitando a escola de reiniciar, o que para nós, nós ficamos satisfeitos, porque nós temos a posição de não reiniciar. Estamos acompanhando o município de Porto Alegre, que reiniciou já com diversas pessoas contaminadas pelo Covid. E nós não queremos a mesma coisa para o Estado. Então, mais uma escola fechada pela incompetência do governo. Na verdade, a gente está acompanhando o dia de hoje, que seria o dia de retorno, tentando passar em várias escolas de Porto Alegre e estamos conferindo em todas elas que as escolas não reabriram pela falta dos equipamentos de proteção individual que o governo teve mais de seis meses para fazer, para organizar esse material e que não chegou nas escolas. Então, o CIPER Sindicato preza muito pela segurança, pela vida dos educadores, pela vida e pela segurança dos educandos. E estamos recomendando que os pais não mandem os seus filhos para a escola neste momento, justamente porque há falta de equipamentos de proteção individual que garantam a segurança dos nossos alunos. É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.